E aí, pessoal! Beleza! Estou aqui gravando mais um vídeo de Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban de Playstation 2. E bora lá, então, dar início aqui ao vídeo. Juro soleno. Juro solenemente que não estou a preparar coisa boa. Juro solenemente que não estou a preparar coisa boa. Juro solenemente que não estou a preparar coisa boa. Juro solenemente que não estou a preparar coisa boa. Juro solenemente que não estou a preparar coisa boa. Juro solenemente que não está a preparar coisa boa. E aí, pessoal! Belezas? Estou aqui gravando mais um vídeo de Harry Potter. E chegamos aqui então, basicamente, ao nosso último jogo Que eu estarei trazendo aqui pro canal de Harry Potter Além dos Hogwarts Mystery, que o Hogwarts Mystery obviamente vai continuar até o fim Que basicamente é o Harry Potter e o Presidente de Azkaban de Playstation 2 Tipo, não vai ter outro jogo que a gente possa jogar, além dos de portáteis Mas como eu já disse várias e várias vezes, não vale a pena eu trazer de novo Porque eles são basicamente os mesmos jogos, só que com uma versãozinha piorada Tipo, esses daqui, né, que essa primeira trilogia aqui, ela vale a pena eu jogar Porque elas são praticamente jogos diferentes, né Tipo, do de PC, do de Playstation 2, do de PC, do de Playstation 1, do de GBA, do de Game Boy Color Tipo, foram totalmente, foram jogos totalmente diferentes um do outro E aí eu fui ver, tipo, a partir do quarto jogo, vai, tipo, o de GBA Ah, ele é praticamente uma versão bem pioradinha do de PC Que o de PC, ele é igual ao de Playstation 2, de Xbox 360, de, tipo, de Playstation 3 também Tipo, os caras, eles já resolveram, mano, não vamos criar vários jogos não Vamos fazer um só pra todos e é isso aí Esses primeiros jogos foram bem diferentes disso, né Bom, hein, falei já demais, vamos lá então, iniciar aqui o jogo Ele está legendado e dublado em português de Portugal, como vocês já perceberam E vamos lá então, iniciar aqui o novo jogo Vamos ver, pelo menos essa animação lembra um pouco do de PC, né, na verdade Eu acabei de falar os negócios lá que é um pouco diferente, mas acabou que é um pouco igual Caramba, há 20 anos o Sirius Black assassinou 13 pessoas com uma única maldição Imagina só, uma única maldição Caramba, olha a diferença, tá, tipo, muito melhor do que a dublagem, tá incrível já, tô curtindo pra caramba já A animação tá lembrando realmente de PC, o PC tinha uma animação bem parecida Ah, não, R, não Ah, não, R, não Ah, Skivers, ande cá, seu Ah, meu Deus Ah, meu Deus Ah, meu Deus Então, lançar o feitiço do outro, né Tá, aqui não tem mais o negócio de você segurar o feitiço pra jogar mais forte Simplesmente usa o feitiço Nossa, lembra que eu jogava realmente, era essa versão aqui que eu joguei bastante no PlayStation 2 Bom, vamos lá Vai lá, Eric, dá-me aqui uma ajuda Agora já não sei se é parecido com o de PC, não Sento Talvez um pouco Mas não tinha esse esquema aqui de você colocar as magias no botão Isso daqui eu achei incrível já Não podemos pousar Vamos procurar os Skivers E essa voz do além, tipo, não fazemos pousar Ai, meu Deus O que é que sou eu? O Potter e o Weasel Eu devia saber que esta amostra de rato tinha qualquer coisa a ver convosco Dá-me o cá, Malfoy Nossa, mano, essa expressão facial tá incrível Ou eu Ricto sempre Pois tu o que pediste, Malfoy Meu Deus Vamo focar em um só Já foi, já Vai pro próximo Acomenda do Krab Usar o Krab Bate-me os Krab Continua-se Você está na parede de um caleiro, Weasley. Vamos, Ron. Agora vamos, Ron. Não, eu não vou, Ron. Ah, ah... Ah... Oh, meu Deus, começou os dementadores. Oh... Oh... R? R? Tirou o erro daqui! Eu vou pedir ajuda! O que é isso? Obrigado por assistir! Ah... Uh... Oh... Uh... Oh... Eita! Ah... I. Nobre! Ah, uh... 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 E o melhor ainda tá em... com as texturas melhores ainda, né? Em Full HD. Talvez eu consiga melhorar mais ainda. Eu vou ver se eu consigo. Erri! Erri! Estás bem? O quê? O quê? Estás bem? Sim. O que aconteceu? Quem gritou? Ninguém gritou! Mas eu ouvi gritar! Toma! Come! Isto ajuda! O que era aquilo? Um dementor. Um dos dementores de Azkaban. Tens a certeza de que estás bem, Erri? Porreiro! Tome este livro. Porreiro, o quê? Faltam algumas páginas, mas de certeza que as consegues encontrar em Hogwarts. Ah, que ótimo! A gente vai ter que encontrar as páginas ainda. O cara me dá um livro faltando páginas. Ô, Lupin, qual é? Aí é suado. Finalmente, o Expresso de Hogwarts chegou ao destino. Nossa música tem em todos os jogos. E o cara, o Erri e os seus amigos estavam em segurança na torre de Gryffindor. Saber que o Sirius Black poderia andar à sua procura perturbava muito o Erri. E o aviso do Professor Dumbledore sobre os dementores a patrulhar os portões enquanto o Sirius Black ainda estava à sua casa só confirmavam os seus temores. Mas ao chegar novamente a território familiar, o Erri sentiu que estava finalmente em casa. Erri, já viste o que eu tenho que fazer? Será que eles usaram mesmo o modelo do... do primeiro e do segundo jogo? Ah, não. Vá, vamos lá ver. Mostra. Vá lá. Mostra um folio bruto. Mostra o folio bruto. Calma aí. Deixa eu salvar o jogo. Que eu vou ver se eu consigo melhorar ainda mais essa qualidade do jogo. Pra ser a melhor experiência que vai ter aqui do... desse jogo. Porque os outros... Tipo, o segundo jogo é impossível, né? Estava travando pra caramba. Ai, meu Deus. Só tem um save nesse aqui. Então... Ah, não. O que eu tô falando? Tá, calma lá. Tá. Será que tá melhor? Coloquei aqui a resolução do jogo em 4K. Eu tô vendo, tipo... Tá, tipo, bonito pra caramba o jogo. Provavelmente quando... Né, na... No processamento do YouTube pode ser que não fique tão bom, mas... Meu Deus do céu. Tá incrível já. Vamos ver se roda, né? Se der pra jogar assim, a gente joga em 4K. Eu tentei jogar em 8K. Aparentemente 8K não rola. O jogo já começa a travar tudo. E vamos ver aqui então o folio bruto. Vamos ter de encontrar as outras páginas. Folio bruto, dementor, ou dementador. Os guardas da prisão de Azkaban. Os dementadores estão entre as criaturas mais nefastas que caminham sobre a terra. É, eles não caminham, né? Muito bem assim, eu diria. Eles mal encostam o pé no chão porque eles nem petem... Isso é o mesmo giro. Vamos mostrar à Hermione. Isso é mesmo um giro. Cara, o que que é isso? Olha só, dá pra ver os detalhes aqui de um jeito. E é um jogo de Playstation 2. Tipo, é incrível isso. Consegue aumentar a resolução do jogo e fica... Incrível. Que nem parece ser um jogo de Playstation 2. Pra mim daqui tá tipo um jogo de Playstation 3 já. Ou... Vai, 4K. Vai, 4K. 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 Lembras-te quando disseste que o Draco no comboio tinha dado tanto trabalho? Sim. Bem, tudo podia ter sido mais fácil que o Feitiço Espeliarmos. O livro do Feitiço está ali. Obrigado. É, acho que não vai rolar. Olha só o jogo já, tudo lento. Já lembro. O Feitiço Espeliarmos. Ele abre o livro e lembra do Espeliarmos. Tá, será que é só parte desses livros aqui que fica zoado? Falando nisso, deixa eu colocar, né? Espelharmos. Quero colocar na bolinha, não consigo. Peraí, eu não consigo colocar na bolinha? Por que eu não consigo colocar na bolinha? Será que é porque... Trocaria de personagem, talvez? Que eu acho que, se não me engano, nesse jogo aqui a gente pode ficar trocando entre os personagens. Aí cada um pode escolher uma quantidade de magias ali pra selecionar. Então, tipo, o X faz a interação com as coisas e tudo. E o bolinha pode ser que troque de personagem e não vai rolar a gente jogar nessa resolução, não. Vou ter que abaixar, então só um momento. Então está bem. Tu lanças o Flipendo contra mim e eu lanço o Expeliarmos. Nossa, olha a diferença que fez. Vá, lança o Flipendo contra mim. Tava tão bonito no 4K. Certo, agora é a minha vez. Eu lanço o Flipendo contra ti e tu usas o Expeliarmos pra afastar os meus feitiços. Então, pariu. É assim que funciona o Expeliarmos, de novo, né? 3, 2, 1... O que é isso, mano? Ele fala... Ele joga no 2. Foi fantástico. Ei, tive uma ideia. Vamos sair com o Fred e o George. Vou atar com o Fred e o George. Tá, uma coisa que eu já percebi aqui que eu vou ter que mudar o... o sentido aqui da câmera, do analógico, no caso, porque... Eu jogo o analógico direito pra esquerda e ele gira pra direita a câmera. Ou a gente se acostuma com isso também. Porque aqui não dá pra gente configurar, não. Só de... De voo, aparentemente. Então vamos ver se em 2K roda, né, o jogo. Se aguenta, né, em rodar o jogo. Que vilões são estes que invadem as terras de Sarkadogan? Então estás numa demanda, dizes. Bom, se precisar, talvez a Tia com nobre músculos de aço seja mais cerca... No negócio aqui da Gifinória, praticamente. Vamos, o Fred e o George estão no sexto andar. Ah, tá, eles estão no sexto andar. Runas antigas. Agora, eles pegaram outro lugar pra ficar. Não, mas é incrível isso, hein. Os caras recriaram outro castelo aqui. Não devias estar aninhado na Tua caminha, é? O que é que tens a ver com isso? Bem, se é assim que é, nisso aqui tens uma história de embalagem para te manter ocupado. Mas eu tô usando espelharmas, mano. Tudo é que eu tô colado no bicho agora? Agora foi. Aê! E não volte, seu tarado! Tarado! O que é que tem a ver com o Tarado? Vamos procurar o Fred e o George. Gente... Obrigado por trata-se do Peeves. Sabes bem como lançar um feitiço e expelharmos. Tá, aí... É, eu... Aumentei um pouquinho aqui a resolução do jogo. Está em 2K. Vamos ver se roda. Espero que sim. Ah... Peraí. Boa! 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 Fantástico! Até o negócio aqui de congelar, né? Qual era o nome do feitiço? Esqueci! Gláceos! Nossa! Realmente! Muita coisa que a gente vai ter nesse ano! Fred, George, o que têm para nos mostrar? Uma coisa mesmo especial! Por aqui! Por aqui! A banheira é o mesmo, praticamente! Esta sala está a entrada para uma passagem secreta! E depois encontras o mapa do salteador! Um pergaminho mágico que te mostra tudo o que alguma vez vais precisar de saber sobre Hogwarts! Então há aqui uma entrada para uma passagem secreta? Sim! É verdade, jovem Harry! E de certeza que um de vocês a consegue encontrar! Então lá vamos lá! Pode atirar a contro... Ah! Ei! Oh! Que estranho naquela parede! Como assim? A bolinha é realmente para trocar de personagem! Então a gente pode selecionar até seis feitiços entre os três personagens! Então vê lá se consegues abrir a passagem secreta! Capalheiros! Querem fazer o favor de entrar? Olha! Olha! Que é totalmente diferente do... Meu Deus! Trava o jogo! Ah é! Quer dizer! Totalmente diferente da diversão de PC! Vamos ver como é que vai ser o final, né? Que no de PC lá tinha que fazer os desafios finais lá, tipo... Negócio meio xoxo até! Uau! O mapa está lá em cima! Caraca! Mano! Sim! E nós estamos aqui em baixo! A presidia um... Ah! O Harry já está aqui já! Harry ajuda aí! Ah! Tem que ficar... O Harry não vai sozinho! O Harry não vai sozinho! Deixo isso para Hermione! A gente não tem a Hermione! Só a Hermione é que caberia ali! Aqueles que se atrevem a assaltar devem também cuidar dos amigos! Só tem umas patinhas ali! Vai rodar a câmera! Meu Deus! Uau! Por que é que eu sinto que isto não vai ser fácil? Só o Harry que pula? Um feijão de todos os sabores da Bersibot! Ai caramba! Ele está com um delayzinho! Eu paro de... Eu solto o analógico e ele ainda corre um pouquinho! Está em um computador qualquer! Será que faz alguma coisa? Volte lá! Ó, eu vou... Eu soltei! É meio estranho! Ele demora um pouco para responder também! O que que o jogo está com esse delay? Não sei! Só acho que não é tão preciso, né? Fantástico! Não precisa ser tão preciso, melhor dizendo! O que é esse Tic Tac? É isso! Com calma! 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 Suas coisas horríveis! Socorro! Como pode dizer? Sua habilidade especial. O Harry é bom em combates. Aparentemente, o Rony é bom para encontrar coisas escondidas. E o Hermione para passar em lugares apertados. Que isso? O que vai passar? É que isso faz tudo. Preciso de alguém me ajudar? Rony, podes ajudar-me? Por que que o jogo... Podia muito bem que o jogo... Ficasse, é... Mexendo pra gente, né? Tipo, a gente quer chegar aqui. Tipo, a gente quer chegar aqui. Tipo, a gente quer que o... O Rony ajude. Peraí, onde que a gente precisa ir? É... Aqui é pra trás. Onde que a gente tá? Tipo, você tá lá querendo interagir com alguma coisa e o personagem só vai lá e... Interagindo apesar de trocar de personagem pra fazer isso. Chegamos aqui ao espalho. Eu nunca vou conseguir levantar isto sozinho. A gente vai ter que colocar aqui pra direita. Vamos pousar isto num sítio útil. Agora aqui vai. Por um sucesso. Shall we... Up! I, I, I... I, I, I... Angela... I, I, I... I, I, I... Apenas por aqui. Outro quebra-cabeças! Oh, que maravilha! Vamos lá ouvir o que? Você consegue... Tipo, a resolução é baixa na época que usaram, mas se você aumentar a resolução, você ainda não vai perder qualidade das texturas, por exemplo. Todas as texturas aqui estão super high-end, super high-definition, melhor dizendo. Mas tem outras texturas que não estão muito boas não. Tipo, alguns quadros, tipo aquele medalhão ali do... dos desafios. É bem curioso. Continua! Temos de subir até ali. Acho que essa ideia é eu ir em cima. Então está bem, eu fico aqui em baixo. Fico de vigia. Fico de vigia. Cuidado, não caias! Obrigado por te preocupar, Drops. Há algo estranho nesta parede. Acho que não consigo voltar para onde? Procure na sala objetos que possam te ajudar. Uai, como assim? Espera, a gente vai ter que seguir sozinho, abandonou o Rony. Fica sabendo que o verdadeiro criador de sarilhos tem sempre ajuda. Então, miúdo, qual é a Insania? Então, miúdo, qual é a Insania? Tadar doces à Coruja Red Virgem e permitirá controlar e executar tarefas para o Herrick. Tadric! Ah, daqui tinha no primeiro e segundo jogo. Só que a gente precisa encontrar o rato para dar para ela. Ação! Achou! Eu acho que está aqui, né? Só pode estar aqui porque só tem esse bão. Um doce para Corujas! Um doce para Corujas! Ah não! De novo esse bicho! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eita, que tensão, hein? Ah, mostra tudo no minimapa também, a localização dessas armaduras. Não é tão difícil assim, né? Tá, simbora, próxima parte. Para que não seja visto, fique nas sombras. Bom saber. Olha, sucesso. Calma lá, tem alguma coisa pra cá. Feijão. Não acredito. Aqui é uma paciência secreta pro Rony, provavelmente. Ai, tem um baú aqui. Tá, porque a gente precisa se encontrar com o Rony, né? Cadê o Rony? E tá bem longo essa introdução do jogo, na verdade. E eu estou estirando pra caramba, na verdade, também. Dois. Verdade, dois. Putz, ó, o Snape ali. E beleza, então é isso. Terminamos aqui, então, mais um vídeo de Harry Potter e o Pesadreiro de Azkaban de Playstation 2. E eu vou, então, encerrando o vídeo por aqui já, então. Pessoas, se vocês gostaram do vídeo, né? Cliquem em gostei, se suscrito, compartilhem suas redes sociais pra ajudar. Na divulgação do canal do T3Tals. É, deixa o comentário abaixo também se tem uma ideia. E se inscreva no canal também. Também não esqueça de ativar o sininho pra receber notificações de quando sair vídeo novo aqui no canal. E, então, pessoas, até a próxima. Tchau, 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 tchau.